Dirigidos por Martin Scorsese, a partir de roteiros de Paul Schreider, A Última Tentação de Cristo e Vivendo no Limite, se assemelham em narrar a vida de pessoas cuja capacidade de salvar os outros os levam ao auto-sacrifício. A Última Tentação de Cristo, baseado em um romance de mesmo nome, narra a vida de Jesus de Nazaré, do momento da crescente consciência de sua divindade até o momento de sua morte no Gólgota. Scorsese é leal ao romance ao enfatizar a humanidade de Jesus, particularmente como expressa a sequência do sonho que ocorre durante a crucificação. Nesta sequência, bastante controversa, Jesus imagina viver os seus dias como um homem comum e é tentado pelo diabo a escolher este caminho em vez do que Deus o ordenou. Aqui, neste filme, Jesus não poderia cumprir a sua missão sem a ajuda de Judas. Ele mesmo chega a sugerir que a tarefa de Judas é mais difícil que a sua. É o personagem de Judas quem castiga Jesus por fazer as cruzes usadas para executar judeus. Em um episódio inicial que prefigura a penúltima cena do filme, é Judas quem fala como a voz de sua consciência. O Judas, diz Scorsese, é, como diz o próprio Post Rider, a espinha dorsal de Jesus. O filme adota a perspectiva subjetiva de Jesus e revela sua divindade ao espectador como é revelada a ele próprio. Nós, espectadores, fazemos a jornada com Jesus. Sonora e visualmente, a mise-en-scène do filme funciona para facilitar a identificação do público com o estado subjetivo de Jesus. Scorsese troca as paisagens urbanas de muitos de seus filmes anteriores pela paisagem árida do deserto, tornando o mundo em que Jesus habita um reflexo de sua turbulência interna. Mudanças sonoras sinalizam alterações no estado subjetivo de Jesus, como no silenciamento do ruído de fundo durante seu encontro com João Batista e durante sua crucificação. Em muitos momentos, a velocidade do filme é alterada para corresponder às percepções subjetivas de Jesus. Na cena em que é retratado a caminho de sua crucificação no Gólgota, o filme diminui a trilha à medida que o tempo se estende em direção à eternidade, para o Salvador sobrecarregado. Durante a crucificação, o céu escurece e a câmera se desloca a quase 90 graus completos enquanto Jesus experimenta a sensação desestabilizadora de que Deus o abandonou. Os espectadores experimentam, visualmente, a desorientação de Jesus. A maneira como Scorsese narra essa história, a maneira como ele nos conta essa história, deixa muito claro que é a luta interior para se tornar o Cristo crucificado que é o verdadeiro tema do filme. Os conflitos internos que Jesus vivencia são aparentes desde os primeiros momentos. Como se fossem pássaros sobrevoando, a câmera passa pelas árvores e pousa sobre um homem deitado no chão. Embora os espectadores ainda não saibam de quem se trata, Scorsese o apresenta de uma forma que estabelece visualmente muito do que será revelado no filme a seguir. O fato de Jesus ser visto inicialmente de cima, juntamente com o fato de ser visto em posição fetal, pode ter a intenção de indicar que o estamos vendo de uma perspectiva divina, como filho humano de Deus. Isso, em conjunto com o fato de Jesus ser visto tão perto da Terra, torna a imagem um lembrete duplo de sua humanidade e divindade. A revelação é de que o homem em conflito e cheio de culpa é, na verdade, o personagem título do filme. Talvez para ajudar a combater o choque inicial e reforçar a identificação do carpinteiro com o divino Cristo, Scorsese imediatamente introduz um lembrete de sua morte iminente na cruz. Em um gesto ostensivamente destinado a medir o comprimento do pedaço de madeira que ele molda, Jesus estende os braços para os dois lados numa postura que imita a que assumirá durante a crucificação. Scorsese nos mostra o quão internamente conflitante é o Nazareno. A câmera focaliza um Jesus atormentado, se contorcendo no chão, gritando que sabe que Deus o ama, mas quer que Deus pare. Ele não aguenta essa dor. Para destacar ainda mais sua natureza conflituosa e cheia de culpa, o filme segue Jesus até o bordel de Maria Madalena, onde ele é forçado a confrontar seu desejo sexual por ela. Essa cena é significativa tanto porque introduz a natureza conflitante da sexualidade de Jesus, quanto porque reforça o fato de que Jesus acredita que ele precisa de perdão. Embora isso não implique que ele tenha, de fato, cometido qualquer erro moral ou objetivo, seu pedido de perdão revela que ele pelo menos se sente subjetivamente culpado. O conflito interno do nosso herói continua até os momentos finais do filme. Embora, à medida que o filme avança, Jesus torna-se cada vez mais consciente de sua divindade e passa a abraçar essa verdade sobre si mesmo. Aceitando seu papel como líder de homens, ele entra em conflitos sobre a direção em que deve guiar seu povo. Pregando primeiro a doutrina do amor, depois adotando brevemente a violência, ele finalmente se torna consciente do fato de que deve morrer na cruz. Unindo as duas abordagens anteriores de amor e violência, sua crucificação exige que seu sangue seja derramado violentamente, mas com amor. Uma vez que se conscientiza do fato de que deve ser crucificado, ele luta para seguir o caminho ordenado por Deus. O Jesus de Scorsese é como um salvador relutante. Ele está disposto a morrer pela humanidade, mas quer viver a vida de um homem comum. Paul Schreider observa que é importante ter à mente que A Última Tentação é um livro existencialista escrito em um século existencialista. O Jesus de Scorsese enfrenta uma árdua tarefa. O Nazareno deve desejar e escolher ativamente sua morte na cruz. Ele não pode se permitir passivamente ser morto. Embora a escolha individual seja central para o existencialismo, é precisamente essa escolha que parece estar em grande parte ausente no longa. Até os minutos finais do filme, Jesus parece não ter quase nenhuma ação na versão de Scorsese da Última Tentação. Uma maneira de interpretar por que Jesus é tão passivo durante a sequência final é considerar que, como parte da rejeição de sua divindade pela Última Tentação, ele está sendo tentado pelo diabo a rejeitar o aspecto transcendente de sua humanidade. Jesus não está sendo atraído para as paixões e alegrias de uma vida plenamente humana, mas está sendo atraído para longe de sua divindade. Dada sua passividade e sua aparente falta de paixão, o Jesus da Última Tentação quase parece estar tentando viver uma vida de completa imanência. Uma vida de puro ser, desprovida de qualquer devir, evitando qualquer tipo de transcendência. No entanto, como observam os existencialistas, tal vida é impossível para qualquer ser humano existente. Como sujeitos, não podemos viver como se fôssemos objetos. Como seres livres, não podemos viver como se não fôssemos livres e responsáveis por nossas escolhas. Além disso, como a própria transcendência faz parte da condição humana, um Jesus que nega a transcendência rejeita sua humanidade. O Jesus de Scorsese pode ser interpretado como uma tentativa de negar sua transcendência. Jesus, o Salvador cuja tarefa inclui ajudar os humanos a cultivar sua transcendência, é tentado por uma vida de imanência, uma vida em que ele simplesmente é o que é, e em que a questão de se tornar outra coisa, um homem extraordinário, filho de Deus, foi silenciado. Ao tentar Jesus a rejeitar sua divindade, o diabo, durante esses momentos finais da vida de Jesus, tentou o Nazareno a evitar quase toda a transcendência, incluindo a transcendência que é essencial para a humanidade plena. Como resultado, o Jesus da última tentação rejeitou erroneamente sua divindade e, como consequência, a sua humanidade. Ele tem vivido de má fé, Isso leva o Judas de Catanzax a observar que Jesus está morto e sepultado. Ele ainda se levanta, fala, chora, mas está morto. Uma carcaça. Jesus foi, para todos os efeitos, reduzido a um corpo. Reconhecendo a veracidade dessa afirmação, o Jesus, do autor Catanzax, reivindica sua transcendência, exclamando que deveria ter sido crucificado e que deseja a chance de fazer essa escolha, aceitando tanto sua missão divina quanto sua capacidade humana de escolha. O Jesus de Scorsese implora a Deus por perdão e proclama em voz alta seu desejo de ser o Messias e pagar o preço. É só, então, que ele se encontra de volta à cruz, capaz de celebrar sua escolha de ser crucificado e deleitar-se com o fato de que está consumado. Vivendo no limite, reúne Martin Scorsese e Paul Schreider novamente e aborda temas surpreendentemente semelhantes aos desenvolvidos na última tentação de Cristo. Ambos os filmes exploram a dificuldade de ser um salvador e um ser humano e lutar para evitar a tentação de renunciar a esse papel. Situado na cidade de Nova York no início dos anos 90, o filme segue Frank Pierce enquanto ele trabalha no turno da noite viajando pelas ruas de Hell's Kitchen em busca de pessoas para salvar. Seguimos Frank enquanto ele absorve a dor de Mary Burke, a filha de um homem que sofre um ataque cardíaco debilitante no início do filme e como ele testemunha a perda de Rose, uma jovem cuja memória o persegue. Frank parece acreditar que ele é, pelo menos parcialmente, culpado pelos problemas dessas duas mulheres. Rose está morta porque Frank não conseguiu entubar adequadamente a tempo. A dor de Mary sobre a condição de seu pai é exacerbada pelo fato de que a ressuscitação do patriarca da família por Frank ocorreu somente depois que o cérebro do homem foi privado de oxigênio por mais de 10 minutos. Como resultado das ações de Frank, Rose está morta e o Sr. Burke paira em algum lugar entre a vida e a morte. Ao longo do filme, Frank é, assim, duplamente assombrado por um paciente que morreu e por outro que sobreviveu. Ostensivamente perturbado, Frank fica cada vez mais preocupado com sua capacidade de salvar pessoas, concedendo-lhes uma vida próxima da pura imanência em um estado vegetativo persistente. No final do filme, Frank parece concluir que salvar pessoas nem sempre requer prolongar sua existência física. Às vezes, uma pessoa pode ser salva ao morrer. Frank luta com outros aspectos do seu trabalho também. Como Jesus, no outro filme, ele é um salvador relutante e ele não quer realmente o trabalho que tem. Assim como Jesus, esse outro salvador relutante de Scorsese enfrenta várias tentações para abandonar seu papel. Frustrado com as exigências do trabalho, ele implora a seu chefe que o demita. Chegando atrasado ao trabalho, ele lembra seu superior de sua promessa de demiti-lo da próxima vez que não chegar a tempo. Independentemente de seus próprios desejos, Frank deve cumprir seu dever de salvar os outros. Apesar do fato de que ele não gosta particularmente de seu trabalho, ele evita a tentação de simplesmente desistir. Frank também evita a tentação de escapar da realidade através do uso de drogas, violência ou suicídio. Enquanto a maioria dos outros personagens do filme utiliza essas estratégias para transcender sua situação atual, Frank parece perceber que essas estratégias são atos de má-fé. Embora Frank momentaneamente ceda à tentação das drogas e da violência, ele rapidamente as reconhece como as alternativas insustentáveis que são. Além disso, Frank supera a tentação de adotar a ilusão de pensar em si mesmo como Deus. Mas a maneira de Frank formular suas reflexões aqui é reveladora. Ele diz Embora a diferença entre essas duas afirmações possa parecer insignificante, não é. Seu uso da expressão revela de maneira importante que Frank se torna um instrumento de Deus para salvar vidas, não que ele adquira algum tipo de divindade. Além disso, é importante o fato de Frank reconhecer que é apenas por um momento que Deus passa por ele. Embora reconheça que sua capacidade de salvar as pessoas às vezes o faz sentir-se divino, Frank também parece reconhecer o perigo de ceder à tentação de pensar em si mesmo como um Deus. Ao evitar a tentação de se considerar divino, Frank evita uma falsa transcendência, uma que negaria elementos importantes de sua humanidade. Onde Jesus é tentado a pensar em si mesmo como algo diferente do Salvador divino, Frank é tentado a pensar em si mesmo como algo diferente de um homem comum. Onde Jesus é tentado por uma vida de falsa imanência, Frank é tentado por uma vida de falsa transcendência. A última tentação de Cristo e Vivendo no Limite destacam as dificuldades da luta humana para viver uma vida de imanência e transcendência, evitando as várias tentações de exagerar ou negar qualquer aspecto da existência humana. Os dois filmes de Scorsese exploram as dificuldades de ser homem e se ver escalado para o papel de Salvador. Os personagens de Jesus e Frank aceitam seus papéis ao mesmo tempo em que lutam com o que significa salvar os outros e com os custos pessoais de ser um Salvador. Enquanto Jesus e Frank são tentados a renunciar a seus papéis, ambos resistem com sucesso à tentação oferecida. Salvando-se, salvando os outros, ambos chegam a abraçar uma humanidade que reconhece o significado da imanência e da transcendência. Ambos, em última análise, fazem escolhas que os levam à graça e à redenção. Ambos, em última análise, fazem escolhas que os levam à graça e à graça e à graça e à graça e à graça.